E aí, turma, tudo bom? Podcast de Fabulins, hoje com Juliana Sequinato, que você já pode ter visto ela numa live que eu fiz das mulheres na comédia, que foi bem legal, e ela participou, e, bem, agora estamos aqui, a Juliana Sequinato é uma antropóloga, sim, que está fazendo um doutorado pela Federal de São Carlos, olhei aqui na minha cola pra não errar, né, e ela está fazendo esse estudo sobre mulheres que produzem comédia stand-up. Super legal, e aí a gente tem trocado uma ideia, estou ajudando ela nessa pesquisa também, entre outras mulheres, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o histórico do stand-up no Brasil, assim, né, o novo stand-up, como é que começou, de onde vem, quem que são, quem fazem e tal, e também das mina, como que surgiu, né. Vai ser bem legal esse papo, a Ju é ótima, eu gosto muito dela, tenho certeza que vocês vão gostar também, seja bem-vinda, Juliana Sequinato! Maravilha! Maravilha! Podcast do Fábio Brins. Pronto, Ju, agora acabou o show, se você quiser só ficar à vontade, tá tudo certo, não precisa te acolher. Eu já ia ficar super à vontade, porque eu acho que você falou super bem, que é justamente esse negócio da história do stand-up, né, Fábio? Eu encontrei um pouco de dificuldade, porque, na verdade, assim, eu entrevistei muitas pessoas, desde 2013 até agora, né, tô focando nas mulheres desde 2016, e todo mundo me fala assim, não, já dei muita entrevista pra TCC. E eu não acho esses TCCs, né, infelizmente, na verdade, eu queria muito acesso, assim, pra saber quais foram essas pesquisas, né, por mais focadas que elas sejam, né, às vezes elas são mais específicas, outras são mais abrangentes, acho que tudo ia somar. Mas eu realmente não, né, tive pouco acesso pelas bases de dados da internet, né, e aí essa questão da história da stand-up, ela fica muito, muito solta aqui no Brasil. E aí eu penso que é muito bacana, assim, porque ainda dá tempo da gente reconstruir isso, né, você pega um negócio onde essa história já tá andada, já fica mais complicado. Aí eu acho muitas matérias de jornais, né, falando de Rafinha Basso, Marcelo Leal, Daniel Gentili, comédia em pé e tudo mais, mas tudo muito, né, sem conseguir montar isso daí de uma forma talvez linear, não sei. Sim. Você tem alguma dica, Fábio? Ó, eu tenho aqui a linha temporal pra você. Ah, que isso, quero isso agora. É, eu tô ralando aqui faz muito tempo com isso, na verdade, tentando juntar, tentando enquadrar essas informações, né, esses dados. Então, é interessante, porque é uma informação que eu também tô pesquisando, porque eu tô colocando no meu livro, né, que eu tô desenvolvendo aí, e já tinha algumas coisas, mas depois que você me mandou a mensagem pra gente conversar sobre isso, eu fui atrás pra, tipo, ter certeza e tirar dúvida. Eu falei com o Diogo Portugal, com o Bruno Mota, com a Nani, com algumas pessoas, e fiz uma pesquisa também e com a minha própria história também, né. Então, vamos lá, tem uma questão que é interessante pensar sobre isso, que é o seguinte, o stand-up com esse nome, né, se popularizando no Brasil, começa mesmo ali, tipo, em 2004, com esse nome. Mas, se você parar pra pensar, a Dersi Gonçalves já fazia isso nos anos 80, nos anos 70, entendeu? Tipo assim, a Dersi Gonçalves, o show dela, eu tenho até um vinil dela aqui em casa, que é o Dersi Espetacular, que é um stand-up, é um show de stand-up da Dersi Gonçalves, entendeu? Tipo, ela sozinha, contando histórias delas, piadas dela, ela não ficava muito contando piada de salão, entendeu? A anedota, essas coisas, ela realmente, eram histórias pessoais. Esse show dela eu acho incrível, assim, porque ela também conta a história do teatro brasileiro um pouco, zoa pra caramba, a Dersi Gonçalves, né? Então, assim, você pode pensar na Dersi como uma figura que é... Uma precursora. Uma precursora, exatamente, né? Assim como o Chico Anísio também e tal. Mas eu acho que a Dersi era até mais autêntica e original no material do que o Chico Anísio, que também misturava contando piada, entendeu? Que não era dele. Então, a Dersi pode ser a rainha do stand-up aí, se a gente aprofundar mais nessa pesquisa. Só que, na época, as pessoas não usavam esse nome. Não ficava, ah, stand-up pra cá, stand-up pra lá. Não, não, era o show da Dersi, era o show do Chico Anísio, show de comédia, tal, tal, tal. Então, o stand-up, esse termo, veio se popularizar mais ali em 2008, assim, mas em 2004, já que a galera começou a defender esse nome, né? E aí, a linha temporal é a seguinte. Ô, Fábio, deixa eu só... Desculpa a gente interromper, queria fazer umas perguntinhas. Você acha que a Dersi... A gente já tinha pensado sobre a Dersi, né? Eu falo a gente porque o monitorador, o Jorge Leite, ele sempre me fala isso. Ele fala assim, Ju, a Dersi Gonçalves é uma precursora da stand-up no Brasil. Você tem que falar sobre ela. Mas, porém, todavia, contudo, em campo, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu tô... Acho que é a segunda vez que eu tô ouvindo falar na Dersi. Vocês reconhecem a Dersi enquanto precursora da stand-up no Brasil? Olha, não posso falar pelo meu grupo, viu? Mas, assim, por mim, eu reconheço. Porque o que ela fazia era stand-up, só não tinha esse nome. E ela separa aí a atriz, o que seria uma atriz comediante, né? Aquela que trabalha em skets e tudo mais, de... Dessa uma mulher no palco, né? Dessa comediante sozinha que faz o seu roteiro e tudo mais. Acho que ela dá essa quebra, essa ruptura. Eu não sei se tinha essa diferenciação pra ela, na real. Eu não acho que tinha muito, entendeu? Porque se você olhar pra Dersi, ela é uma dessas personagens que... Que é muito ela mesma, sempre, né? A Dersi não era, assim, super conhecida por... Por fazer outros papéis, né? Assim, tipo... Ela era conhecida por ser ela, né? Tipo assim... Então, eu não sei se tem essa ruptura, entendeu? E essa consciência através dela. Eu acho que não. Por exemplo, a história da Nine People... É muito parecida. Porque a Nine People, ela fazia já stand-up, mas não sabia que chamava stand-up. Entende? Aham, faz sentido. É, ela... Ah, então isso aqui que eu faço chama stand-up? O Diogo Portugal que falou isso pra ela, entendeu? O Diogo Portugal convida ela pra fazer o risorama. Primeiro risorama 2004, tá? Aqui na linha do tempo que eu vou te passar, inclusive. Nine People sempre fez, desde o começo, risorama, messa de cerimônias e tal. E aí, o Diogo convida ela. Ô, Nani, vamos fazer tal, um show, um show de stand-up. E ela, o que é stand-up? Ah, é isso aí que você faz, Nani. Você já faz stand-up. Ah, então isso aí já chama stand-up? É, porra, tu sobe no palco, conto umas histórias e tal. Ah, então tá, então eu faço stand-up, entendeu? Tipo, então assim, a Nani já faz mais tempo que todo mundo. Entendeu? E é o Bruno Mota e a Nani que também começam com essa história. O Bruno Mota já tinha começado em 96 e em 98 ele diz que é o ano que ele considera que começou mesmo, porque foi a primeira vez que ele fez algo mais profissional, assim, que ele participa da primeira versão do Prêmio Multishow de Humor. Isso em 98, que a galera do Caceta e Planeta que apresentava e tal. Então, em 98, o Bruno Mota. Aí, em 2004, tem um intervalinho aí, né, de alguns anos. Em 2004, vem o Rizorama. O Rizorama foi um grande festival, é um grande festival de comédia que o Diogo Portugal, né, que fez e tal. Nani People, então, também começa a se reconhecer enquanto stand-upper aí em 2004. Aí, 2005, ao mesmo tempo aparece o Clube da Comédia em São Paulo e o Comédia em Pé no Rio. Aí, você tem Marcela Leal, né, então, surgindo, focando aqui nas mulheres, né, porque ela era do Clube da Comédia. No Comédia em Pé. Em 2005, Marcela Leal. 2005, Marcela Leal. Massa. 2006, começa o Santa Comédia, em Curitiba, que era eu, o Léo Lins e o Marco Zeni. Aqui, a gente, por exemplo, tinha participação frequente da Grazi Maier. A Grazi Maier é uma figura que não continuou fazendo stand-up, mas ela já fazia, já fazia em Florianópolis e tal, e se meteu a fazer com a gente lá também. Mas, enfim, não continuou, mas já tinha essa mina que estava circulando ali com a gente. E a Marcela Leal também. 2008, surge o Em Pé na Rede, lá em Belém do Pará. Murilo Couto, o Osmar Campbell, o Vitor Camejo e tal, toda essa galera. E também, em 2008, Dani Calabresa, né, vem com Comédia ao Vivo. Comédia ao Vivo, que era o Adineu, o Fábio Rabin, o Luiz França, e a Dani Calabresa também estava no elenco. Então, você pode pegar uma linha, assim, de Dersi Gonçalves, Nani People. Tem a Grazi aí, perdida no meio aí, a Dani Calabresa e a Marcela Leal. Marcela Leal antes, né, da Dani Calabresa. Depois da Marcela Leal aqui, por exemplo, de mulheres, eu tenho a Mel Maier, 2019. 2009. Acho que ela começou depois da Zópolis, talvez. Mas aí eu não tenho a data da Zópolis. De qualquer forma, já é uma baita de uma linha do tempo, esse até 2008. É, a Mel é por aí mesmo, 2009. 2009, é. Carol também. É, se você for pegar, é isso. Era Marcela Leal e Dani Calabresa. Só tinha essas minas. Tem ali uma galera, tipo a Dig Dutra, por exemplo. A Dig Dutra era uma figura que não focou muito no stand-up, mas ela fazia muitos shows também. Porque, o que acontece? Os shows de stand-up, eles surgem a partir dos shows de variedade cabaré, né? O Terce Insana, né? O Terce Insana foi um grande... Foi um marco aí para o stand-up, né? É, foi meio... Por causa do Terce Insana ali também, que depois começou a... Essas comédias solo, ganhar mais mídia e tal. E foram se fragmentando em grupos de stand-up, né? Tanto que até o Marco Lu, que depois foi fazer stand-up também e tal. Mas ele é cria do Terce Insana, né? Mas é isso. Acho que a Marcela Leal realmente é a grande figura, assim, que... E a Nani People e a Dani Calabresa. Essas três aí estão nas cabeças da história, assim. Massa. Fábio, puxando aqui para as mulheres no stand-up, né? Elas me contam muito que são a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. Algumas separam entre duas ondas e outras separam em três, né? Na primeira aqui, Marcela Leal, Mel Marre, Carol Zócoli, Michele Machado, Cris Paiva, Dani Calabresa, Marley Cevada, Vanessa Morgado, Nani People. Confere? Confere, total. Confere, total. Aham, super, super. O meu medo é faltar, gente, aqui. Ah, mas, puta, é difícil, né? Um país desse tamanho, cara, às vezes tem alguém fazendo lá na puta que pariu, tu nunca ouviu falar. Não, é. Não, com certeza, né? Isso é um ponto, Fábio, porque não dá esse lado a querer reconstruir história falando que é só isso, né? Ainda mais com a stand-up, que ela vem se consolidar muito mais tarde, né? E aí começam os grandes registros. Ah, esse tempo aqui, até 2009, por um exemplo, o que é que tem? A gente tem de acesso à internet muito raso ainda, né? Muito raso, muito raso, total. Marcação de texto, marcação de performance, saber, né? É. Mas esquecendo, assim, eu digo, de nomes perpetuados aí, né? É, e também tem uma coisa que é meio estranha, que, tipo, é tipo assim, quem que define o marco daquilo como algo profissional, entendeu? Porque, por exemplo, eu comecei a fazer com 17 anos. Lá, tá. Mas eu conto isso, tipo, pra mim, eu não sei se isso faz parte da minha história, entendeu? Enquanto profissional desse negócio. Porque era uma coisa muito experimental, muito tô tentando entender o que que eu tô fazendo. Mas já pagava, já tinha um cachezinho, tipo, já era trampo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, era muito amador, assim. Então, essa definição de, tipo, dessa linha do tempo também, enquanto... Igual o Bruno Mota me falou, ele falou, ó, cara, eu comecei em 96, mas eu conto como 98. Porque 96 eu fiquei dois anos ali, né? Na transição. É, testando, vendo, entendendo e tal, fazendo outras coisas. Não, é isso aí mesmo. É, exato, é isso aí mesmo. Essas mulheres que você falou, você podia repetir pra mim? Eu fiquei curioso com essa lista aí que você fez. Marcela Leal, Melmarr, Carol Zócoli, Michele Machado, Cris Paiva, Dani Calabresa, Marley Cevada, Vanessa Morgado e Anani. Eu posso te passar isso também depois, Fábio, sem problema nenhum. Vamos trocar figurinhas. Vanessa, né, cara, Vanessa Morgado. Ela voltou a fazer agora, né? É mesmo? É, ela voltou. Eu até participei com ela de um quadro do Maurício Dollens e ela tinha largado e tal e voltou a fazer, né? Ela é muito boa, Paulo. Né? Ô, Fábio, o que você me diz dessa stand-up anos 90 no Brasil? Vamos pôr aí o Bruno Motta, que disse que começou em 98, né? Eu nem sei dizer muita coisa, na verdade. Eu acho que, eu acho que, por exemplo, em 98 aqui, eu acho que nem se falava essa expressão, né? Eu acho que ainda não, o Bruno Motta também não devia falar, ah, eu faço stand-up. Entendeu? Ele, ele... O Bruno Motta fez um negócio incrível que era de bater o recorde de tempo contando piada lá, não sei o que, foi pro Guinness e tal. Mas tem um monte de piada que não é dele, assim, né? Então, eu acho que também era um período dos anos 90 de mistura ali, de, tipo, umas coisas dele misturado com piadas que não são deles e tal. Então, eu acho que 2004 e 2005 é realmente o início que se colocam as regrinhas, assim, entendeu? Pra gente se identificar enquanto grupo, assim, que a gente fala, ah, tá, o stand-up é isso, é cara limpa, é texto original, não tem personagem, não tem música, não sei o que. Rolou uma coisa, assim, de marco de estilo, assim, né? Tanto que o Santa Comédia, que é ali de 2006, a gente falava disso, ó, então a gente vai fazer um show que não tem personagem, não tem outra coisa. Vai ser o primeiro show só de stand-up do sul do país, não sei o que, não sei o que, não, 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 não. Era importante pra gente cavar, assim, o estilo que a gente tava cavando. Hoje eu até luto um pouco contra esse movimento, assim, eu quero que tenha mais variedade, mais show misturado, assim, né? Eu sinto falta do Terce Insano, dessas coisas, assim, mas na época foi importante. Agora, eu não sei muito o que dizer sobre os anos 90, assim, na real, é o Bruno Mota aí, perdido, e a Nani Pipo. Seu estilo? Eu acho que todo mundo tem a referência muito forte do Comédia em Pé, enquanto, porque o Comédia em Pé, eles, eu lembro deles, deles meio que publicarem, divulgarem, assim, tipo, essas regrinhas, entendeu? Eles têm um livro, né, aquele livro amarelinho deles, eu tenho esse livro. É, eu também tenho, eu também tenho, tem esse livro deles, mas, assim, na época, eles, eles usaram também da divulgação do próprio show, defendendo o estilo, assim, entendeu? Mostrando, assim, tipo, ó, isso aqui é uma coisa diferente, o stand-up tem essas regras. Então, o Cláudio Torres Gonzaga e o Fernando Ceilão, que eram os idealizadores aí do Comédia em Pé, na época, eles, eles deram essa, essa carimbada, assim, sabe, eles, eles mostraram, assim, ó, tá vendo? Isso aqui tem regra, porque a gente mesmo não sabia direito das regras, assim, tipo, a gente só fazia. E, e essa coisa, por exemplo, de, de roubar a piada, vários comediantes começaram fazendo texto de comediantes gringos, assim, do Chris Rock, um monte de gente fazia o Chris Rock, aí depois que foi, que foi, tipo, ah, tá, não pode, ah, tá, tem regra, então chegou desse jeito, assim, é, e a gente foi entendendo aos poucos, questão também de, de estudar, né, quem lia um livro aqui, um livro ali, quem tinha mais grana que viajava pros Estados Unidos e assistia shows lá e tinha essas referências de, né, o Fernando Caruso era um cara que, que viu, acho que o Cypher deu ao vivo, assim, entendeu? Tipo, na época lá, é, e o Cypher também, né, foi uma grande referência ali pra, pro começo do stand-up e pra esse entendimento, mas as regras, elas, eu acho que elas surgiram muito a partir dos, dos erros, assim, sacou? Da gente fazer as cagadas, aí dava merda, ah, tá, então isso não, não, não rola, ah, tá, então, 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 estamos entendendo aqui agora que não rouba piada, que tem que ser texto original, que não sei o que, sabe? Porque era meio, tudo meio misturado, assim, era meio, meio foda-se, e era normal também a gente ter esses shows que, que, ah, que, porra, que tudo bem ter um palhaço, ter um mágico, ter um não sei o que, de vez em quando, tinha umas participações, assim, mas muito em função também de não ter quase ninguém fazendo stand-up, tipo, assim, era uma parada, tipo, mano, a gente não tem mais o que chamar, entendeu? Eu, eu e mais dois fazendo essa porra e mais ninguém. Tá, vamos botar um adestrador de gato aí pra preencher o tempo do show, porque, tipo... Intercalar umas esquetes, né? É, porque era uma meio, tipo, tá, mano, a gente não, a gente não segura uma hora sozinha aqui, a gente precisa de mais detrimento aqui. E esse negócio da falta de referência é muito doido, né, o Fábio? Porque, realmente, sem internet, como é que chega o gênero pra cá, né? Como é que chega a stand-up aqui? E vem muito com essa, com esse, essas mídias todas, esse coro midiático, né, internet, é quase que um fenômeno da globalização, o stand-up no Brasil. Eu acho que é. É igual o coronavírus, veio pela elite, entendeu? É, veio pela elite, assim, é uma referência muito elitista, muito, de alguém que estudou inglês, entendeu? Que teve a oportunidade de aprender, de viajar, de assistir, de não sei o quê. E se você olha pra essa primeira leva, assim, Risorama, Clube da Comédia, Comédia em Pé, porra, é tudo playboy, entendeu? Não é um monte de milionário, mas é tudo gente que tem grana, e tal, né? Tipo, que pode se dar ao luxo de tirar umas horas pra escrever piada e investir nisso, né? Tipo, não tem que estar, enfim, lavando a casa de alguém. E investir num novo modelo de comédia, né? Que não tá popularizado ainda. E vem popularizar nos anos 2000, Fábio? Vem, vem ali. Popularizar eu digo público. É público mesmo. É, eu acho que 2008 é o ano. 2008, eu acho que é o ano, assim, que realmente começa a dar certo mais, assim, com mais força, que o público vai, lota. O Santa Comédia, a gente começa em 2006, mas em 2008 que ele bomba, assim, ele dá muito certo. E aí, se você olhar pro Comédia em Pé também, 2008 eu acho que era o ano que eles também, tipo, estavam fazendo 19 shows por dia, assim, sabe? Tipo, era muito absurdo o que eles faziam. Clube da Comédia. Quer ver? Ó, vamos pegar aqui o CQC, por exemplo. Quando o CQC começa? O CQC começou em 2008, exatamente, ó. De 2008 a 2015. É, exatamente, exatamente. É muito junto com o CQC. O CQC, na verdade, aproveitou a onda que os comediantes já estavam criando, assim, né? E aí ele foi lá e catou os comediantes, que já estavam ali em alta, e usaram a popularidade deles, mas eles também cresceram muito em função de estarem em rede nacional e tal. Então, assim, 2008 realmente é um ano que começam a surgir mais grupos, que aí já tem Carol Zópolis, já tem Mel Maher, já tem essa galera também. E o Em Pé na Rede, lá em Belém do Pará, né? Tipo, começam outros grupos, assim, surgirem e tal. Então, 2008, eu acho que é o auge. E de lá pra cá é só decadência, né? É só ladeira abaixo. Você acha que a ladeira abaixo, Fábio? Hoje tá aqui que explodiu, assim, esse stand-up. Eu tô zoando, não, eu tô zoando. É, não, não. Teve aos e baixos aí, mas eu acho que tem um boom, assim, principalmente de 2017 pra cá. Não, deu mesmo, deu mesmo. Me parece que a galera tá consumindo muito stand-up, e me parece que há uma diversificação hoje de comediantes que diversifica também o público, né? E aí atrai mais gente, pô. Sim. Não, hoje a gente consegue ter shows que continuam mesmo sendo fracassados. Isso é incrível. Tipo, assim, é isso. É um show que, às vezes, nem dá grana, mas que a galera usa pra postar no vídeo, ou que é só um show pra realmente testar coisas, pra você treinar, pra você encontrar os amigos. Então, tem um monte de showzinho que é pequeno, que, tipo, assim, não sustenta ninguém, aquela porra, mas é um espaço de experimento e de encontro de amigos e tal. Antigamente, a gente não tinha essa opção, assim, não era uma opção você ter um show que não paga as contas, entendeu? Assim, tipo, ou era bom ou não era, assim, ou você fazia a parada e rendia. A gente viu muito grupo e muito show começar a morrer. Muito. Muito, muito. Tipo, muito normal. Ah, o grupo novo, show aí muda o nome, muda de bar, fecha o bar, abre, o show acaba, o elenco para. O Fernando Ceilão, ele não tá mais, ele fundou a Comédia em Pé, pô. Entende? Então, tinha umas figuras, assim. Agora, realmente, 2017, ali, enfim, nos últimos anos, inclusive, estão surgindo as casas, né? Floripa Comedy, Clube do Mioca... Não, não, tá explodindo de casa, pô. Em 2013, acho que só tinha o Comedians, o Picadeiro. Curitiba Comedy. E o Curitiba, é. Bom, o que eu tinha conseguido, acharam esse, né? Agora explodiu também de Clube de Comédia, né? É, e agora tá fechando tudo por causa da pandemia de novo. Tá, isso vai ser uma loucura, né? Porque classe artística, eu acho que vai ser a última a voltar. Não, ela só vai voltar antes dos professores, né? Eu espero. Os professores não voltem para o terceiro também. Mas eu acho que a classe artística também tá num desespero. Tem uma competição aí, pra ver quem que se fode mais na pandemia, né? Eu acho que a classe artística tá competindo ali com quem? Com balada, né? Festa também, é um tipo de coisa que... Ah, essas aí já voltaram, né, meu Fábio? Essas aí já voltaram. Bom, aqui na minha cidade abriu tudo. Tá tendo muita festa clandestina, né? Eu tava vendo uma matéria sobre isso outro dia. Aqui não é nem clandestina. Deixa eu perguntar uma coisa, Fábio. Esse negócio de tornar a stand-up mais acessível a público, dar esse boom na stand-up, do público conhecer stand-up, a gente vê muito referência ao Rafinha Bastos, né? Você acha que aí qual que... Você assume um papel nisso daí? Como é que é? Porque realmente, assim, há várias referências, tipo, de amigos meus, é o Rafinha Bastos. Ainda hoje, assim. Sei. Bem, o Rafinha foi o cara que melhor utilizou a internet, né? Então, assim, ele já... Ele já utilizava, já antes de fazer stand-up, já fazia os vídeos dele de humor e tal. Já tinha ali uns fãs, assim, uma galera que acompanhava as esquetes que ele fazia. Mas ele foi um dos primeiros a colocar os shows dele, assim, os trechos dos shows no YouTube, né? Então, ele é precursor mesmo de popularizar o stand-up pela internet. Eu assistia muito o vídeo dele, assim. Eu via muito o vídeo dele e nem eram tantos vídeos. Ele tinha, sei lá, quatro, cinco vídeos, não sei. Piada do cachorro, uma piada lá do tamanho do pinto-dedro, não sei o quê. Eu lembro que tinha uns temas, assim, que eu via repetidamente, assim, até pra aprender, ficava observando e tal. Então, realmente, embora ele nem tenha sido, digamos, o primeiro e tal, o Diogo Portugal, por exemplo, já fazia antes dele. Bruno Mota e tal, mas ele foi o primeiro a usar direito, assim, a internet, né? Então, é um fenômeno parecido com o fenômeno do Tiago Ventura, que foi o primeiro a usar o Facebook direito. Eu vou postar isso aqui pra galera do Facebook e vou postar no YouTube também e tal. E o Facebook foi compartilhando, compartilhando, a galera foi compartilhando, compartilhando e ele dá uma estourada. Então, o Rafinha, realmente, é grande referência, mas é porque também tinha essa expertise, assim, ele tinha essa história já de produzir coisas pro YouTube, né? E, Fábio, que nem a gente tava falando, né? De ter esse pessoal mais elitizado no começo, né? Que nem você falou, que vão ter que buscar referência nos Estados Unidos. E é quem vai, porque não tem internet pra isso, né? Pelo menos no comecinho. E mesmo depois, eu não sei como é que era pra vocês comediantes, né? Eu sempre tive muito pouco acesso à internet, até popularizar a internet de verdade. Ela sempre teve um acesso muito restrito. E o pessoal fazia shows em teatros, muito caros, em bares, porque me parece que também stand-up tinha um público mais elitizado também no começo, né? Sem dúvida. Até chegar no povão nosso. É. Não, total, total. Uma porque, como eu falei, quem fazia já era mais elite. Claro que você pode discutir aí, cada um, quanto que recebia na época, se era pobre, se não era pobre, se não era pobre, entende? Não é meia pau. É, tu é classe média ali. Então, assim, não é porque você não passou fome que você é rico, né? Entende? Então, assim, mas, ao mesmo tempo, como calcular isso? É difícil. Mas, com certeza, era uma classe média que fazia curso de inglês. Restrita, restrita. Vamos por assim. É. E aí, eu pensando aqui, por exemplo, Risorama. Pô, Risorama era um festival, dentro do festival de teatro de Curitiba, que também não era barato. O público do Risorama não era um público popular, entendeu? Já era um público que pagava o ingresso caro, porque era um show que era jantar. Então, você tinha lá um bebida, comida, meio que liberado. Não sei se era liberado ou se era no combo do ingresso. E é Curitiba, que é uma cidade elitizada. Então, já é um público assim. O Santa Comédia, a gente começa lá em 2006 num bairro super elitizado. Eu, o Léo Lins e o Marco Zeni, ninguém era fodido, pobre, veio da periferia, entendeu? Todo mundo tinha ali uma faixa parecida de grana, de possibilidades e tal. Comédia em pé também, pelo amor de Deus. Se você for ver os lugares que o Comédia em pé começava, pô, era nos teatros, né? Os teatros lá do Rio, que tem as peças de comédia. Então, assim, sei lá, oito horas estava lá o Miguel Falabella com alguma parada, onze horas estava o Comédia em pé, com o Comédia em pé, entendeu? Era dentro de shopping, sabe? Era bem elite, assim, né? O Santa Marta era super elite, assim, nossa, o Clube da Comédia começou no No Blinker, que é um bar Vila Madalena. Então, assim, Vila Madalena elite também, entendeu? Um barzinho ali descolado com o nome Blinker Street, papapá. Então, sem dúvida, assim, o stand-up é um movimento que vem de elite, de uma galera que gastava uma grana para conseguir ter acesso, assim. Não era barato, e os bairros mesmo, a questão geográfica, se você olhar onde que esses shows se dispunham, com certeza é mais elitizado mesmo. Mesmo que fizesse em bares e tal, né? Ou era só o que faltava, pô, ficava ali no num bairro também. Ou era só o que faltava era onde o Diogo Portugal fazia, né? O cabaré do Diogo Portugal. E também era uma galera meio playboy que frequentava, assim, não era barato, entendeu? Porque uma noite de stand-up, a pessoa ia gastar, pô, no mínimo cem reais, entendeu? Pra ir. Foi, na época, cem reais era dinheiro, viu? Tá, dinheiro hoje. Nos anos dois mil e pouco, pô. É, eu acho que ia gastar por aí, porque, assim, aquela coisa, estacionamento, entrada e comida, entendeu? Então, eu acho que morria aí pelo menos cem reais. O Santa Comédia também, o Santa Comédia é mó caro, era no puta bairro playboy pra caralho. A entrada não era super cara, mas, assim, a pessoa pra pedir uma água lá e umas coxinhas, já era, entendeu? E era um público bem playboy, assim, o do Santa Comédia. então, com certeza, com certeza, o início é elitizado e agora a gente vê mais diversidade, assim, né? E eu não sei o quanto que isso não, também não tá incomodando aí algumas figuras que são acostumadas a estarem dominando o mercado aí, né? Mas você diz, assim, de incomodar, por quê? De show baratear, será? Até onde eu sei, comediante também não é tirando as grandes figuronas, né, Fábio? Não é um grande, não são grandes cachês aí do bar, essas coisas, que na verdade é onde o stand-up acontece, né? Sim, sim. Os barzinhos, enfim, claro, tem os grandes clubes de comédia, mas... se você olha pro comediante, por exemplo, é super elitizado, né? É caro, é super bonito, é num ponto turístico e tal, assim, é super... não é barato você ir curtir um show no Comedians. Agora, os comediantes que estão ali no palco, eles não estão ganhando muita grana, entende? É curioso isso, porque você trabalha num ambiente que é elitizado, mas não quer dizer que você é da elite, entendeu? Não necessariamente, assim, porque... Tanto que eu lembro de falar o quanto que eu ganhava o cachê do Comedians, e não é um dinheiro ruim também, entende? Não é que é tipo... mas é que pelo ambiente dá uma sensação que cada um que sobe no pauta... Eu sei que o Comedians tá rico, né? É, entendeu? Tipo, eu lembro de falar para uns amigos que foram me assistir lá no Comedians e tal, e eles, pô, quanto é que você ganha? Eu falei, cara, o cachê aqui eu ganho, quanto que era na época? Sei lá, 200 reais, 250 reais, uma coisa assim, para você fazer lá 15, 20 minutos de show, o que é uma grana legal. Pelo tempo de trabalho, né? É, tá ótimo, mas aí eu lembro deles, tipo, o que, mano? É só isso? Você tá louco? Não sei o que, achava que cada um tirava mil reais aí, não sei o que, aí eu dei muita risada, assim, falei, caralho, você não tá entendendo, você não tá entendendo. Porque realmente, só de entrada, era, sei lá, 35 reais, aí, pô, estacionamento, mais 20 reais, não sei o que, fudeu, mas o que eu digo de incomodar, do, eu tô falando isso, na verdade, bem, bem especificamente em cima do, 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 um dos posts que eu debati lá com o Léo Lins, eu acho que a gente falou sobre isso já, que era sobre o Comete Centro, que ele, que ele achou que o Comete Centro tava querendo lacrar, e ele botou mais diversidade no elenco, de stand-up e tal, é, e eu fiquei de cara, assim, porque se eu olhava o elenco, a maioria ainda era homem branco hétero, tipo, então, nem, nem esse argumento dele fazia muito sentido, e outro que eu achei que ele desrespeitou muito os comediantes da diversidade que tava ali, porque o argumento dele era que... Como se eles fossem inferiores, né? Se eles fossem piores. É, tipo, o Comete Centro não se preocupou em chamar bons comediantes, ele se preocupou em preencher a cota, esse era o argumento do post dele. E eu fiquei chocado, assim, porque são ótimos comediantes, quando você olha pra galera que tá ali, é, tipo, muita gente boa, assim, de LGBT, gay, gente gorda, mulher, não sei o que, sabe? Tipo, a Babu, o Junior Chicó, entende? Tipo, uma galera muito boa. Eles são do caralho, velho. É, aí você fala assim, mano, qual é desse post, desse cara? Por que ele tá fazendo isso? Meio pai. Então, nesse sentido que eu acho que de certa maneira incomoda, por exemplo, porque é uma figura que domina o mercado, que já é elitizada, que é branco, velho, lá do Rio de Janeiro, não sei o que, começa a parecer gay, começa a parecer não sei o que, que não tinha antes. Antes, antes o Bruno Mota tava no armário ainda, entendeu? A gente fazia stand-up e era ainda, era meio tipo, ah, o Bruno é gay, sabe? A gente tinha essas conversas ainda, tipo, era meio tentar entender se o Bruno Mota era gay. E o Bruno Mota nunca falou muito sobre ser gay no palco, entendeu? Então, a gente veio de uma geração que ainda tava nesse rolê, que eram os menininhos ali, os carinha, tipo, questionando quem é gay, entendeu? Tipo, era muito... Exatamente, né? E é até difícil trabalhar isso no palco, né? Enquanto no Brasil, essa figura do gay, muito, esse estereótipo tonto, né? De histeria, um personagem histriônico quase, né? O gay. Como é que trabalhava isso nos anos 2000 e pouco? Eu ainda tenho essa noção, né? De quando era mais nova e tal, era isso que se via na TV, né? Aí a piada de gay, sempre aquelas lorotas lá, aqueles clichêzões, e tudo mais. A bichinha, né? O viadinho chegou, não sei o quê, a bichinha falou com não sei o quê. A gente pegou essa... A gente veio daí, né? A gente nasceu disso também, né? Então... Demais. Demais. Foi tendo que aprender errando, assim, né? Não, com certeza, assim. A galera fala muito, né? Tipo, ó, tem coisa que é, é, tem coisa que dá, não dá, né? Tem que calibrar um monte de coisa. Tem que calibrar um monte de coisa, mas, assim, essa coisa de ser o início desse negócio, dessa nova geração aí, anos 2000, né? Você, igual a gente tá falando aqui, você olha pra esses grupos, e, assim, tem duas minas, entendeu? Que a gente sabe, assim, tipo, no país inteiro. A Nani Pipo, que é exceção, assim, é uma, entendeu? Tipo, porque já era trans, não sei o que, sabe? Tipo, mas é muita exceção. É, é, porque é engraçado, a Nani é a Nani, mas ela, ao mesmo tempo, tem uma puta cabeça conservadora, é muito engraçado, assim. Tanto que ela entrou nessa campanha aí, do pochar, né? Eu sou machista em desconstrução, não sei o que. Ela também postou uma parada assim, e eu falei, não, que maluco isso, né? Porque é a Nani Pipo, ela é uma mulher trans, e, ao mesmo tempo, tem, tem uma criação mineira do interior, assim, e aí a minha cabeça não consegue entender, assim, como é que essas coisas... É a idade também, né? É, então, né? Mas se você olha pra esse, pra esse grupo, cara, era um grupo dos menininhos, Clube do Bolinha, Clube do Bolinha, só homem, a maioria branco, e o Robson Nunes, perdido no meio dessa galera, que era o único cara preto, assim, tipo, o Edson do Avi, também, depois de uns anos, apareceu ali, então, assim... O Fábio, deixa eu aproveitar, deixa, que nomes você lembra de mulheres negras, na stand-up? Eu acho que eu tenho sete ou oito nomes. Você já tem mais do que eu. Eu penso na Michelle Machado, a Bruna, a Aline, que chama, lá de Brasília, a Nini, Nini Magalhães. A Nini Magalhães. Mas que também está começando, começou agora, assim, né? A Nini, tipo... Começou em 2018, 2017. Eu adoro ela, gente. No fundo do meu coração. Ela é muito boa. Tem, deixa eu ver, aquela menina, eu não sei se ela está fazendo ainda, que é assistente do Danilo, lá no programa. Ela faz mesmo? Eu só vi ela não contando histórias? Ela fez... Eu não sabia que ela fazia stand-up. Ela se meteu nos stand-up aí uns tempos. Eu não sei se ela se considera uma comediante stand-up, se ela continua fazendo. Não vi mais coisas dela, então, pode ser que só tenha experimentado ali um tempo. Mas, então, a Nini, a Michelle, a Bruna, Difícil, hein? Você tem vários nomes aí. Quais são? A Nelly, lá no sul, Zete Brito. Aham. Dadá Coelho. Aham. Deixa eu ver. A Nelly, claro. A Nelly é ótima, mano. Ela fez meu curso, inclusive. Eu vou até pôr aqui. Nelly. Eu tô falando nada da Nelly. Nelly, Michelle. Mas é uma branquitude das minas também. Não é, então. Eu tô das... Eu fiz 25 entrevistas, né? É... 20 mulheres são brancas. Então. Ó, se você pega aqui o Mamacitas, né? E olha aqui o cartaz. Realmente é difícil. Ó, tem a Zete, né? Que você já falou? Aham. É Zete que chama? Zete Brito. A Zete, a Nelly, a Zete, a Bruna. Deixa eu ver. Eu não sei se a Gigi se considera negra ou não. Eu também não sei dizer. Enfim. É, mas é isso. É muito pouco, né? E aí é interessante olhar também pra essa estatística, né? Porque diz muito, né? Demais, demais. Das 20... 25 eu entrevistei. 20 são brancas. Duas declararam negras. Duas pardas. E uma amarela, né? Asiática. Aham. Ó, tô vendo essa menina aqui. Laura da Mata. Eu não sei se ela se considera preta. Eu acho que ela é negra. É, acho que ela é negra. É, por isso que eu trabalho com a declaração. Opa, mas é super delicada essa questão, né? Super delicada, super. Como é que você vai... Tem gente que não se entende, assim, né? Você olha e fala, não, cara, essa pessoa é preta. E a pessoa, não, não. E tem gente que se entende e que o povo fica aí querendo negar a direita dos outros, né? A autoreparecimento dos outros. É muito complicado. Muito complicado. Mas são pouquíssimas. E se você olhar, muitas, assim, estão começando há pouquíssimo tempo, né? Pode ser que... Pode ser que elas nem continuem, né? Tem isso também. Eu acho que demoram cinco anos ali pra afirmar, sabe? Assim, pra falar, não, é isso mesmo. A pessoa... Cinco anos, você acha? Eu acho. Eu acho que são cinco anos aí. Quanto tempo você acha que é comum um comediante ficar de open mic? Vamos por aí. Um comediante é bom. O cara é bom. O cara chegou e o cara é bom. Não precisa ser pica, é bom. Ah, se ele é muito bom, um ano. Um ano de open. Um ano de open. Porque hoje também você consegue fazer muito, né? Tipo, claro, sem pandemia. Mas, assim, tem muita oportunidade pra fazer, pra subir, pra testar. Então, o processo de crescimento tá mais acelerado, assim, de amadurecimento, entendeu? A gente demorava mais, porque era, porra, muito mais raro a oportunidade de... A testar, né? A piada. A testar, é. Então... Amadureceu. Pelo menos um ano, sim. Mas, a média, três anos. E por isso que eu digo... Por isso que eu acho que cinco anos é um número... É um tempo... Pra ver quem que sobreviveu ao open mic. É, e se realmente... Que não é fácil ficar trabalhando pra sem receber, né? É. Não, e também sendo ruim, né, mano? Tipo, é muito difícil fazer esse negócio. Então, você fica sendo ruim muito tempo, assim, sabe? Tipo... Até dar o start. É, até você falar, ah, tá, agora eu tô bom. Então, agora, depois de três anos, eu tô bom? E aí, é engraçado, porque tem gente que demora, né, digamos, três anos pra ficar com um número muito bom. Aí, cansa. Fala, ah, não, vai se foder. Três anos pra ficar bom? Vou fazer outra coisa. E tem gente que fala, ah, tá, finalmente eu vou começar, né? Tipo, agora sim que eu vou, então, entrar com cabeça, porque finalmente tô acertando isso aqui. Tô entendendo como é que é, então... Mas é, em três anos, se for pensar bem, um curso de faculdade dura mais, né? Tem uma formação ali, porque é um trampo muito forte que vocês fazem, né? De estudo, de montar texto, testar o texto, testar público, né? De repente, dependendo do público, a recepção é diferente. Então, acho que é muito complicado mesmo e demanda tempo. Demanda tempo e é uma parada que não tem orientador, não tem orientador te cobrando, né? Não tem. É tipo, você quer fazer, você faz. Se não quer fazer, foda. Se ninguém tá esperando, você faça nada, entendeu? Que foda. É, isso é uma coisa que é legal de reconhecer, assim, tipo, porque quem tá fazendo, quem se estabeleceu, quem continua, tem um trampo muito forte de determinação, assim, de tipo, é isso que eu vou fazer, vou investir, vou acreditar e, cara, não tem, assim, ninguém esperando isso de você, assim, tipo, você faz porque você quer mesmo, sabe? É super interessante isso, essa autoresponsabilidade, assim, né? E se você parar também, e aí, mano? Foda-se, né? Dificilmente alguém vai bater lá, ô, e aí? Cadê aquele show que eu gostava tanto? Não, tem mais um monte de comediante. É, mas é trabalho do mesmo jeito, né? Isso que é foda também, tipo, pegar três anos de open mic, até onde eu entendo, o open mic não ganha, né? Pra fazer o show. Ó, que foda que, querendo ou não, você tá trabalhando. Você pode ser ruim, você pode ser bom, mas você tá se deslocando, você tá gastando tempo, você tá, né? E, querendo ou não, você levou gente pro show, né? Levou gente pro bar, é, tá trabalhando, sim. Tá rendendo, tá, 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 tá produzindo dinheiro ali, né? E você não deu nada. Total. Você, quando é que você vai fazer meu curso, hein? Vamos fazer os estandar. Fábio, isso que eu quero te falar, meu orientador falou que tava afim de fazer teu curso. Tá de sacanagem, você é o orientador? Aham, ele é muito gente fina. Tenho certeza que vocês vão se curtir. Pô, irado, irado. Ótimo. Bem massa, ele é todo da parte da teatral e tudo mais. Que legal, que ótimo. Entendi, você não, mas ele sim, tá bom. Ó, Fábio, eu sou super tímida mesmo, assim, eu tenho, eu sou meio, eu tenho uma fobia um pouco de público, sabe? Eu não acho que eu daria uma boa comediante. Mas, faria o curso pela curiosidade mesmo, assim. De passar pelo processo, de ter experiência, né? Entendi. Ó, tá convidada. Você ganhou uma bolsa nesse exato momento. E aí, se você quiser ir na próxima turma, você pode entrar. Que seria interessante, né? Ver o processo dos outros alunos também, né? E o seu ali, entendendo os debates e tal. Você ia acrescentar muito pra turma também. Eu aceito essa bolsa, Fábio. Mas eu preciso fazer avaliação no final? Vou ficar super nervosa. Não, não. Bolsa espectadora. Não, não, não. Cada um é responsável por si, assim. Se não quiser apresentar, também não tem problema. Tem gente que não apresenta. Ou porque não... Tipo assim, não se dedicou, né? Realmente não fez o que eu pedi de escrever. De organizar o texto. Aí chega no final do curso e tá sem material, assim. Tipo, não dá pra apresentar. Você fala, ó, você não fez nada, mano. Você só ficou ouvindo eu falar, mas não botou nada em prática. Então, tem esses casos. Mas tem casos de gente também que não quer apresentar. Que chega no final e fala, pô, foi muito legal, mas, cara. Eu não quero apresentar. Tipo, eu tô de boa. Sei lá por quê. A pessoa tá tímida. Enfim. Então, não é obrigatório, não. Fábio, eu já aceitei essa bolsa. Ela é real? É real. Mas é só 2021, né? O próximo curso será 2021? É, porque agora a gente já tá no... Já começou, né? Esse segundo semestre. Já tá cheia a turma. E aí... Não tem problema. Eu vou adorar fazer. São cinco meses. É sério. Só me lembre. Mas vai estar registrado aqui no podcast. Então, você vai ter prova. Você vai ter prova disso. Isso. Eu vou ter por onde eu tenho... Posso entrar na justiça e comprar. Exatamente. Pode ir. Brincando, Fábio. Jamais. Não, eu vou adorar. Eu colocaria na pesquisa, inclusive. Fábio, falando em colocar na pesquisa, se você me passar o documento aí, inclusive, que a gente trocou ideia aqui, coloco todos os créditos também pra você ali no texto, tá? Em relação a isso, você fique tranquilo. Passar que documento que eu preciso te passar? Uau, só nós. Sua linha do tempo aí que você falou que você queria me passar. Ah, tá. Tá. Eu já te mandei aqui nos comentários, ó. Não sei se você viu. Ah, não vi. Ah, tá no chat aqui? Eu não sei mexer direito nessas coisas. Ah, eu te passo no WhatsApp também, se você quiser. E aqui aí vai tudo crédito pra você também, viu, Fábio? Irado, irado. Isso aí vai ficar pronto quando? Quando Deus quiser, né, Fábio? Não, mas tem uma data limite, não. Tô ligado. Bem, olha, teoricamente, eu tenho até maio do ano que vem e podendo prorrogar até novembro do ano que vem, mas eu quero terminar muito antes do que maio. Muito antes, não. Vamos por maio, é o que eu quero. Mas eu ainda tenho a possibilidade de prorrogar até novembro. Não, não fala assim, não, Fábio. Opa, já tá aí. Valeu. Bate um desespero aqui. Mas vai dar certo. Data é bom, né? Data dá um certo... Você tem que se coçar aí, né? Se não... Teu curso são quantos meses, Fábio? São cinco. Cinco meses? É. Vai dar certo. Vou pôr na minha pesquisa antes de defender. Ah, irado, irado. Nossa, aí vai bagunçar a sua pesquisa, hein? Porque é muita coisa. Muita coisa. Bem legal. Não, mas aí pelo menos algumas observações de que participei e tal, os que tem curso, né? Aí dá pra publicar. Ia ficar massa. Então, e sabe que ano que vem vai ter a Comedicom e a Comedicom... Lá no Rio. Lá no Rio, lá no Rio. Estou sabendo dessa. E aí o Rodrigo, que é o organizador aí, a gente tá super se conversando e tal, e eu tô pensando de lançar o meu livro lá, inclusive, né? Então também me programar pra fazer isso. E, de repente, o seu livro também, o seu material, se você quiser publicar, seria interessantíssimo. Então, Fábio, o negócio da tese é o seguinte, a gente passa por uma banca acadêmica, né? E aí vai pros negócios, vai pra gente ter que corrigir conforme a banca sugere ou não, né? E aí vou depositar a tese, então esse processo já demora, além da defesa, vou definir em maio, por um exemplo, esse processo já vai uns dois meses a mais, né? Só se tiver, tipo, já tiver depositado a tese mesmo dá, e aí eu não publico ela em livro, Fábio. Porque pra gente, acadêmico, não é sempre uma boa ideia publicar livro. A gente prefere publicar artigo que pra gente, profissionalmente, conta mais. Então, eu deslincho minha tese, por quê? Até eu acho que pra quem lê é mais interessante, porque é mais fácil a pessoa ler 15 páginas de um assunto bastante específico ali, que é um recorte que eu fiz da minha pesquisa e publiquei, do que pegar uma tese de 200 páginas. Tá certo, entendi. Mas eu vou estar lá, com certeza. Legal. Espero, né, se a pandemia deixar a gente. Então, eles já estão jogando pra agosto do ano que vem, né? Mas fazem bem, fazem bem. É, vamos ver. Mas o Rodrigo é super legal, assim, tá super agilizado e tal, e pensando mais coisas, e a pandemia tá dando mais tempo pra ele planejar mais coisas também, né? Então, fazendo mais contato. Se vocês quiserem contatos com os acadêmicos que estudam comédias, tenho muitos. Ah, que legal. Pra palestra, meu, meu orientador dá pra... Meu, ele dá, assim, ele participa de congressos, ele tem falas sensacionais, eu acho muito boas, né? E não é porque eu sou orientada nele, não. Acho ele bem inteligente. Mas tem, tem o congresso do riso do humor. Ele ocorre, eu não sei a última vez que ocorreu, eu fui nele em 2015, não, em 2015. Não, eu já tava no doutorado. Em 2017 eu fui. Onde que foi? Em 2017, 2016, foi em Aralaquara. Mas ele acontece, tipo, em vários países da América Latina e Portugal também. Portugal e Espanha. Nossa, que legal. Eu acho que eu tenho algum material desse congresso, um livro, sei lá, alguma coisa assim, um quadrinho até, de repente. Congresso de humor luz hispânico. Do riso e do humor luz hispânico, um trenzão assim. Que legal. E tem várias coisas, né? A academia produz esses negócios. Sobre comédia e mulheres também tem bastante coisa. Mas, enfim. Fábio, deixa eu só te perguntar mais uma coisinha. Claro. Depois dessa primeira onda de mulheres aí, que eu falei naquela lista aí que a gente conversou. Eu tenho aqui a Ana Nuti, Anne Freitas, Xanda Dias, Marcília Marins, Bruna Louise. Como uma segunda geração ali. Você lembra de mais alguém isso aí? Tipo, a terceira geração seria essa explosão do Mulherana que deu agora, né? De 2017 pra cá. Tá. Eu acho que a Priscila, também, a Priscila Castelo Branco. Priscila Castelo Branco. É. Priscila Castelo Branco. Caramba, é que eu não sei dizer, assim, porque eu não sei exatamente as datas das pessoas, assim, né? Mas eu tô pensando na Pri porque ela foi da primeira turma que eu fiz, né? A sua primeira turma foi quando? Minha primeira turma foi a gente tá em 2020, Espaço da Comédia, eu acho que é 2016. Tá. Eu tô anotando tudo aqui que eu já faço. Posso estar errado, mas eu acho que é 2016. Até vou mandar uma mensagem pra Pri aqui pra ver se... Ao vivo. Ao vivo. Vou ligar pra ela. Nossa, mas... É que é isso, já entrou várias pessoas, né? Então, difícil ver qual que é a terceira onda, né? Que você falou. Segunda, né? Seria a Ariana Nute, Anne Freitas, por ali. Anne Freitas. Teve a Carol, Ariana Nute, a Cris Paiva. Cris é da primeira, né? A primeira. Ariana Nute. Nossa, eu não sei, não sei muito. É assim, Fábio, eu não vou fazer uma linha do tempo, né? No trabalho. Mas quantos nomes mais de mulheres eu puder citar, nem que seja só citar, eu já acho super interessante. Com certeza, com certeza. Porque como não tem muita referência, eu digo acadêmica, de pesquisa e tudo mais, que mais puder dar de referência, é melhor. Nem que o dado seja incerto. Eu acho que até mais... Eu assumo, né? Falo, olha, esse dado aqui não tá confirmado. Mas tá aí a referência pra quem quiser caçar as suas dicas aí. Sim. É, mas eu acho que você tá super assertiva aí, dessa galera, e é isso, né? Eu acho que não vai muito além desses nomes, não. Não, na real, é por aí, assim. É por aí, né? É, é. Ainda é muito pouco, né? Ainda dá pra pesquisar com mais domínio realmente, assim, assertivo, né? A gente ainda... Falando das mulheres em particular, né? Então, até olhando ali pro Mamacitas, né? Você vê que elas colocaram, assim, a primeira e a segunda leva, né? Com mais destaque e essa terceira leva de... Elas colocaram? Eu não vi. Eu não acho quase nada sobre o Mamacitas, sabe? Eu já falei, não topou conversar comigo. Não topou? Não topou, não. Que coisa. Na verdade, ela não me dispensou, mas ela também não me respondeu mais. Ah, então tá. Bem, se você entrar no Instagram do Mamacitas, ali você tem muita fonte de pesquisa, viu? Porque... E aí você vê as MCs... Ah, a Paloma, né? Você tem a Paloma aí na sua lista? Não tenho. Ah, então. A Paloma Santos. Paloma dos Santos. Como é que ela... É, Paloma Santos, Paloma Santos. Paloma Santos, pronto. E ela é preta. Da segunda, né? Como é que eu não lembrei da Paloma, mano? A Paloma... E a Paloma, ela é do... Paloma tá nativa ainda. Super, super nativa. Ela é do queijo, comédia e cachaça. Cachaça. É. De Minas, né? Aham. Aham. E... Eu não sei se... Se a gente acha aqui um histórico de quando que eles começaram. Então, senhoras e senhores, eu estava aqui falando com a Ju e aí caiu a energia lá do prédio dela. Então, aí ela foi embora do nada. Caiu, total. Mas a gente trocou uma ideia que foi muito legal. Rendeu bastante aí. Espero que você tenha gostado. Eu adorei falar sobre a história aí do stand-up comedy e, em particular, das Minas, né? Dentro disso. Juliana Sequinato. Muito obrigado pela participação. A gente vai conversando. Tô louco pra ver o resultado aí do seu doutorado. Espero que você tenha gostado desse podcast. E compartilha, curte, comenta, sei lá, manda um salve. Lembrando que eu tenho um curso de comedy stand-up online. Você pode fazer a hora que você quiser. E estamos aí com promoções de quarentena. Inclusive, tá mais barato. Aproveite. Tá bom? Eu sou o Fabio Lins. Obrigado por ouvir, pessoal. Até uma próxima e tchau.